Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre dor ao andar, ao caminhar. Isso é uma dor que incomoda bastante, né? O paciente fica indignado, inclusive, né? Porque uma coisa é você ter dor quando vai fazer algum exercício, por exemplo, para fazer um agachamento, jogar bola, correr. E outra coisa é uma dor para fazer uma atividade tão básica que é andar, que tem tão pouco impacto, assim, que é andar. Então, eu vou mostrar aqui nesse vídeo para você algumas causas de dor para andar e o que você pode fazer até você conseguir passar no seu ortopedista, beleza? Meu nome é Carlos Vinícius, eu sou ortopedista, especialista em doenças, lesões e cirurgias no joelho. Vem comigo, então. Primeira coisa que a gente tem que saber é se a dor é traumática, ou seja, após algum trauma, alguma pancada, ou se é uma dor atraumática, ou seja, uma dor que não tem relação nenhuma com uma pancada. Em relação às dores traumáticas, elas podem ser divididas em dois cenários. O primeiro cenário é aquela situação mais dramática, que você está jogando bola, por exemplo, aí torce o joelho e não consegue mais jogar. E o segundo cenário é aquela situação mais amena, que você está jogando bola, até tem uma pancadinha ali, mas consegue continuar jogando, por exemplo. Então, primeiro a situação traumática, dramática. No cenário dramático, a presença de lesão é uma coisa óbvia, né? Porque se você não está conseguindo fazer mais aquela atividade, é óbvio que você tem alguma lesão, e por isso, normalmente, o paciente já busca um atendimento com o etopedista o quanto antes. E aí, quando você, nessa situação aí, tem uma inflamação grande no joelho, fica inchado, né? O que a gente chama de derrame, normalmente, isso está associado à lesão do ligamento cruzado anterior, o LCA. Quando você não consegue esticar mais o joelho, né? Porque não vai, você tenta, não está indo. Normalmente, isso está associado à lesão de tendão. Tendão da patela, o tendão do quadríceps, por exemplo. Ou quando você não consegue nem pisar mais no chão, apoiar o pé no chão e dói lá no joelho. Pode ser uma lesão osteocondral, que é uma lesão que pega a cartilagem junto com o osso. Vou mostrar aqui no meu modelinho, ó. Aqui está o osso do fêmur, né? E da tíbia. Então, imagina que tem a cartilagem. Aí, ela arranca, só que ela não arranca sozinha. Arranca e pega um pedaço de osso junto. Isso aqui é uma lesão osteocondral. E uma outra situação é quando você se machuca e a perna fica torta. Quando a perna fica torta, pode ser tanto uma fratura quanto uma luxação. A luxação é quando o osso sai do lugar. É mais comum na patela. Aqui, de novo, no modelo, ó. Está aqui a patela, no joelho, ela sai do lugar. Aí, fica estranho, porque o joelho, normalmente, você enxerga ele com essa regiãozinha meio levantadinha, essa bolinha. E aí, você deixa de enxergar. E, às vezes, você consegue até enxergar que a bolinha ficou no lado do joelho, na parte de fora do joelho. Então, isso aí é uma luxação. E aí, os pacientes me perguntam, né? Quando eu atendo, assim, paciente nessa situação dramática. E aí, doutor, eu acho que eu não quebrei, né? Eu estou andando, né? Ou, no caso aí, dessa situação dramática, eu acho que eu estou quebrado, não estou andando. Então, na maioria das vezes, você tem uma fratura, não dá para andar mesmo. Mas, existem algumas fraturas aí que você consegue andar, fazer suas atividades. Que são fraturas, por exemplo, nos dedos do pé, que são ossos pequenos, você consegue realizar suas atividades, às vezes, até normalmente. Dependendo da fratura, se ela foi uma fratura mais simples, assim, dá para realizar. Então, fique atento. Se sofreu algum trauma e tal, doendo, é importante buscar uma assistência ortopédica aí, para fazer o diagnóstico direitinho. Aí, agora, o que fazer nessa situação aí de uma... de um cenário dramático? O que você pode fazer até chegar no hospital? Então, se tiver deformidade no osso, que aí sugere fortemente uma fratura, não mobilize o paciente, chame o serviço de atendimento médico móvel, por exemplo, o SAMU, os bombeiros, para levar ao pronto-socorro. Porque mobilizar ali a fratura, por pessoas que não estão habilitadas, pode piorar as lesões. Tá bom? E aí, uma situação que não tem deformidade, o que você pode fazer? Aplicar gelo no local, o quanto antes, aplicar melhor. Nos primeiros 20, 30 minutos, nos estudos mostram que os primeiros 20, 30 minutos são os melhores para aplicar, que ele vai ter o efeito máximo. Outra coisa é imobilizar o membro. Se você conseguir deixar o joelho, no caso, paradinho, imobilizado, tiver uma tala ali, alguma coisinha para deixar paradinho, melhor. É melhor elevar o membro, deixar a perna para cima, também é melhor que evita o aumento do inchaço. E proteger, evitar qualquer trauma adicional, por exemplo, tentar encostar o pé no chão, já deixar a pessoa numa cadeira de roda, por exemplo, para que ele não precise apoiar o pé no chão, dar a muleta. Então, essas medidas aí simples, já ajudam bastante o paciente, se ele tiver algum trauma mais dramático. Então, a gente já falou do trauma mais dramático, cenário dramático. Agora, um cenário mais ameno, que a pessoa está jogando bola lá, se machuca, mas consegue continuar jogando, tranquilamente, um pouquinho de dor, mas tranquilamente. O que pode ser, então? Eu costumo dizer que essa situação mais amena, ela serve de pegadinha, porque muitas vezes, a pessoa sofreu uma pancada, um trauma, e não tem nenhuma lesão por causa desse trauma. Mas aí, esse trauma, ele é um gatilho, para que uma outra lesão pré-existente, comece a dar sintomas. Inclusive, eu vou até contar um caso aqui, um paciente que eu atendi. Ele estava jogando basquete, e aí foi passar pelo adversário, dar um drible, e caiu. E aí, ele conseguiu continuar jogando, o basquete e tal, mas aí, nos dias seguintes, começou a ter uma dorzinha no joelho, bem no cantinho do joelho, na parte do joelho. E essa dor não foi melhorando, ele tomou anti-inflamatório, ficou um mês tomando, quase, e aí resolveu buscar o ortopedista, no caso eu. E aí, examinando, vendo tudo lá, foi constatado que ele tinha, né, o joelho mais torto, para fora, o joelho varro, que a gente chama, e por conta disso, a cartilagem lá do joelho, junto com o menisco ali, numa das regiões do joelho, ela estava machucada. e isso não foi uma lesão produzida pelo trauma, é porque ele já tinha uma deformidade, já tinha uma lesão ali, pré-existente no joelho, e o trauma acabou, deflagrando esses sintomas aí. Então, isso é super comum acontecer. Mas também, nas situações mais amenas, aí você pode ter outras lesões, que é aí lesão mesmo, né, provocada pelo trauma. Por exemplo, lesão de outros ligamentos, o ligamento colateral medial, que é o ligamento mais lesado no joelho. Quando você lesa ele, se for uma lesão mais leve, uma lesão parcial, por exemplo, um estiramento, pode continuar, às vezes, até jogando, sem problema nenhum. Mas quando tem uma lesão completa, mais grave aí, que acaba não conseguindo jogar. Contusões simples, né, fica, às vezes, um pouquinho roxinho, né, que a gente chama de equimose, não chega a ser um hematoma, porque o hematoma é grande, né, uma grande extensão. E aí, só uma conclusão, aí vai melhorando a cada dia que passa. Isso aí, normalmente, é associado à conclusão só, sem outros traumas, né, e sem outras lesões. E também, lesões que provocam hematomas grandes, que aí, no caso, são as lesões musculares. Às vezes, você passa a mão em cima da região que está com bastante hematoma e você sente até um espacinho, né, esse espaço, ele sugere lesão musculaire, precisa procurar o médico o quanto antes. E aí, uma causa de dor que não melhora conforme vai passando os dias, inclusive, até confundiria com aquele caso que eu comentei, é lesão de menisco, lesão de cartilagem, que foi provocada pelo trauma. E aí, nessa situação aí que você tem dor que passa dois, três dias, continua doendo, não está melhorando, né, aí é importante buscar assistência médica. Não foi só, então, uma contusão. Foi uma contusão que gerou uma lesão mesmo de uma estrutura importante. Menisco, cartilagem, ligamento, inclusive, tá bom? E aí, nesse cenário mais ameno, o que fazer? Eu diria, na verdade, assim, o que não fazer? Não ficar usando anti-inflamatório aí, a doridade. Porque qual que é a nossa tendência? Ah, tem uma contusãozinha aí, vou tomar um anti-inflamatório. Aí fica lá uma, duas, três semanas, às vezes até um mês, igual esse paciente que eu falei, tomando inflamatório sem melhora significativa. melhora, claro, que o anti-inflamatório vai melhorar a dor, mas não vai resolver a dor, nem muito menos resolver o problema. E, pior ainda, o anti-inflamatório ele tem efeitos colaterais. Eu já vi paciente que teve insuficiência renal. O rim começou a ficar lesado por causa disso. Tem, por exemplo, síndrome nefrótica por causa disso, por causa de uso de anti-inflamatório. Ou então, sangramento no estômago por causa do uso de anti-inflamatório. O anti-inflamatório também aumenta a pressão arterial. Então, tem que tomar cuidado, não é para ficar tomando a torto o canto direito. melhor passar no médico e ter as orientações de como usar o anti-inflamatório se for o caso o uso dessa medicação. Outra coisa é usar pomada, pomada de anti-inflamatório mesmo, achando que não vai ter problema nenhum. Tem problema sim. A pomada, do mesmo jeito que o remédio, ela é absorvida pelo corpo. Cai na corrente sanguínea e pode ter os efeitos colaterais igual ao remédio por boca. A diferença é que com a pomada a absorção é menor. Então, para que isso ocorra, demora um pouco mais. Mas a tendência dos pacientes é ficar passando a pomada por meses, muitos meses, e pode dar efeito colateral também. Inclusive, essa é a diferença aí do remédio por boca e da pomada. É a absorção só. Não vai mudar o efeito colateral. Pode ter sim. Então, eu falei aí as causas de dor traumática. Tanto num cenário mais dramático, que você não consegue mais fazer as suas atividades, quanto num cenário mais ameno, que dá para manter as atividades ali. Aí agora tem a causa de dor atraumática. Na dor atraumática, a causa mais comum é a artrose, que é o desgaste da cartilagem do joelho. Normalmente, essa dor aí é uma dor mais crônica, arrastada. Você está com ela há meses, às vezes até anos. Normalmente, também, você já não conseguia correr, já não conseguia fazer agachamento, alguma coisa na academia, não conseguia dançar. Mas aí, agora você ficou mais abismado, digamos assim, porque agora não consegue nem andar. Aí, por isso, procura o médico. É muito comum também ter dor quando você vai se levantar. Está lá sentado, aí vai se levantar. Aí, essa dor aí está relacionada à artrose também, até às vezes à condopatia patelar. Uma coisa interessante de diferenciar na dor atraumática é o tempo de duração dela. Se ela é uma dor que já está há menos tempo, menos de seis meses, normalmente, assim, o paciente acaba me procurando com seis meses, uns três, seis meses, mas ela é mais aguda, menos de um mês e meio, assim. A dor mais aguda, ela está mais relacionada a algumas inflamações, tipo, tendinite, sinovite, ou até mesmo gota, que é a gota, que é o acúmulo de ácido úrico, ele também dá sinovite, uma inflamação dentro do joelho. Já uma dor mais arrastada, mais crônica, mais de um mês e meio, que o paciente consegue conviver bastante com ela, não limita tanto, aí já está mais relacionada à artrose. Mas nada impede, assim, da tendinite e da sinovite se tornarem uma doença mais crônica, arrastada também. E às vezes essa dor aí pode estar acompanhada de inchaço no joelho. Quando está com inchaço no joelho, fala já mais a favor também de inflamação dentro do joelho, que aí é comum, como eu falei já na sinovite e na gota. Uma outra característica associada a essa dor aí para andar é a presença de deformidade no joelho. O joelho pode ficar torto para fora, que é aquele joelho varo, ou ele ficar torto para dentro, quase um encostando no outro, que é o joelho valgo. Isso pode ser um problema tanto já anatômico, estrutural seu, você veio de fábrica, de nascença, vamos dizer assim, aí já é um problema genético, que com o passar do tempo, dos anos, vai acabar provocando desgaste na articulação. Porque imagina só, o peso ele tem que passar no centro do joelho, pegar com o modelo. nosso peso ele passa bem no centro do joelho. Se ele for torto, assim, para fora, por exemplo, a tendência não é ele passar no meio, ele passa na parte de dentro. Ou se ele for torto, para cá, assim, para fora, ele também, para dentro, a tendência é o peso passar na parte de fora do joelho, e aí acaba dando desgaste. Ou o próprio desgaste, mesmo a atrose, vai deixando o seu joelho mais tortinho, ficando varo ou valvo. O varvo é para fora e o valvo para dentro. Outros sinais aí que tem a atrose no joelho é o joelho fazer barulho, você dobra, estica o joelho, ele começa a ranger. O paciente até fala, né, antes eu não sentia ele fazer esses barulhos, aí começou a fazer barulho. É um ranger meio seco, sabe? Parece que tem umas pedrinhas dentro do joelho, mas assim, melhora quando você para de andar, normalmente a atrose, né? Se não melhorar quando para de andar, aí fala o favor de uma doença mais inflamatória. Quando está inflamado, fica doendo mesmo no vosso separado. Já a atrose, sem inflamação, ela, quando você está em repouso, deitado, ou sentado mesmo, aí não fica doendo. E aí então, nessa situação atraumática, que não tem nenhuma pancada, você está com dor para andar, o que você pode fazer até passar no etopedista? Primeira coisa, se estiver com muito inchaço, não consegue nem colocar o pé no chão, aí é importante procurar o etopedista o quanto antes, porque pode ser uma coisa mais grave. Se não for nessa situação, o que você pode fazer é diminuir as suas atividades, não precisa parar obrigatoriamente, mas diminui a atividade a ponto que você consiga tolerar. Se for intolerável, aí tem que parar, não tem jeito, completamente, procurar o etopedista. É importante também evitar ficar agachado, ajoelhado, que sobrecarrega o joelho, carregar muito peso, isso também sobrecarrega o joelho, e fortalecer a musculatura da coxa, do quadríceps. Claro que se for tolerável, se você sentir dor para fazer esse exercício, ou se sentir incomodado após fazer esse exercício, aí não tem como fazer, você precisa procurar o etopedista o quanto antes também. Então, eu falei hoje sobre as causas de dor ao andar, ao caminhar, que podem ser traumáticas e atraumáticas. Doe traumática, lesão de ligamento, de menisco, fratura, luxação, ou uma contusão, seja só uma contusão, melhor, se for uma situação atraumática, o mais comum é a artrose, mas pode ter também sinovite, tendinite, pode ter gota, e também pode até ter aquela chamada osteonecrose, que é a necrose do osso também, que é uma dor mais noturna, também é traumática, vai piorando conforme o tempo, e aí você não consegue pisar, vai doendo e acaba dando a artrose. No fim, as dores mais atraumáticas acabam, se não era a artrose, acaba virando na maioria das vezes. E já as traumáticas são lesões mesmo, que aí precisam tratar de forma mais aguda, mais rápida também. Beleza? Não esqueça então de se inscrever no meu canal, mandar dúvidas, sugestões aí nos comentários, tá bom? Compartilhem, curtam, e não deixem de acessar meu site para mais informações sobre as doenças. O site é www.etopedistajoelho.com.br Tá bom? Até mais, um abraço.